Grupo Xodó, o Xodó de queimadas Todo dia ao amanhecer Quanto mais tento te esquecer Mas me lembro Não tem jeito Desde quando eu te conheci Nunca mais te tirei daqui do meu peito Não tem jeito Não está sendo fácil Não está sendo fácil Não está sendo fácil viver assim Você está grudando em mim Quando tento me divertir Nos lugares que eu quero ir Você sempre sabe De algum jeito sabe Eu te encontro em qualquer canção Você vive em meu coração E eu aceito Não tem jeito Não está sendo fácil Não está sendo fácil Não está sendo fácil viver assim Você está grudando em mim Se você ainda quiser voltar Não demore Eu não sei ficar Desse jeito Não tem jeito E que jeito Nem precisa me avisar Nem precisa me avisar Basta apenas você chegar Do seu jeito Qualquer jeito Não está sendo fácil Não está sendo fácil Não está sendo fácil Se eu viver assim Você sai grudando em mim Esse é o Grupo Xodó Ao vivo em casa Grupo Xodó O Xodó de queimadas Nem mesmo outro gosto bonito Me faz te esquecer Nem mesmo o sabor De outras bocas Te substitui Nem mesmo os melhores momentos Nos braços de alguém Fará com que eu seja outra vez O mesmo que fui Na vida tem horas difíceis Pra gente passar Detalhes quase impossíveis De se esquecer É porque Uma coisa estranha Marcou nosso fim Um pobre qualquer Fora lá de mim Se nem mesmo Deus Me tirou de você Me sinto pregado em você E é a minha cruz E mesmo com mil orações Consegui me livrar Você se livrou facilmente E saiu por aí Eu saio por aí Eu saio porém eu me sinto No mesmo lugar Na vida Na vida tem horas difíceis Na vida tem horas difíceis Então eu saio por aí Se você não me mando Se não me deixou que eu seja bee Esse é o Grupo Xadó Eu tinha medo de encontrar Seguei incidente, franquejar de novo Como antigamente, pelo recomeço Do que teve fim Ao ver lá eu tive a certeza Que a dúvida acabou Jorei, mas sorri Doeu, mas passou Você está viva, mas morreu pra mim O tempo me abre Os olhos me fez despertar Ninguém é cego a vida toda Por ele enxergar O nosso romance acabou Como um passo demais Fomos personagens Dessa história atrás Vamos embora Hoje somos seis Foi muito melhor Ficar sem Do que ficar com Tentar foi um erro Acabar foi bom Quem gosta por dois A dez por três Eu tenho Eu tenho Emenda das juras Que você quebrou E a vida não para Por causa Que a gente parou Eu era Eu era refém do seu corpo Você dos meus beijos Se sobrou ciúmes Se faltou desejo Agora é passado Recordar pra quê? Estamos novamente Livres do novo endereço Toda liberdade Tem um preço Eu ganhei a minha É pelo você Você não é mais minha nifa Nem eu sou seu Deus Que a gente partiu Dividir O nosso dozeu Você não é mais minha nifa Nem eu sou seu Deus Que a gente partiu Dividir O nosso dozeu O nosso dozeu Eu queria ter você No meu caminho Acordar sentir Que não estou sozinho Nesse quarto Inventar um paraíso Pra nós dois E falar do sonho lindo Que ficou depois Do nosso amor Apesar do seu silêncio Quase não dizer mais nada Eu me sinto um passarinho Sem poder voar Eu preciso gentilmente Me reconstruir Esse seu olhar Eu preciso da verdade Pra viver a vida Despedida Despedida Não vou mais chorar O que eu quero é sentimento Pois coração Quando te encontrar Deixe essa verdade Dividida Essa sua vida Caminhar no seu caminho Trago essa verdade Trago essa verdade Quase pouca Despertar um beijo Quando o sol amanhecer Quando o sol amanhecer Eu queria ter você No meu caminho Acordar sentir Que não estou sozinho Nesse quarto Inventar um paraíso Pra nós dois E falar do sonho lindo Que ficou depois Do nosso amor Apesar do seu silêncio Quase não dizer mais nada Eu me sinto um passarinho Sem poder voar Eu preciso gentilmente Me reconstruir Esse seu olhar Eu preciso da verdade Pra viver a vida Despedida Não vou mais chorar O que eu quero é sentimento Força e coração Quando te encontrar Deixe essa verdade Dividida Que está na sua vida Caminhar no seu caminho Trago essa verdade Quase pouca Despertar um beijo Quando o sol amanhecer Quando o sol amanhecer Quando o sol amanhecer Deixe essa verdade Dividida Ele está na sua vida Ele está na sua vida Ele está na sua vida Caminhar no seu caminho Trago essa verdade Trago essa verdade Quase pouca Despertar um beijo Despertando um beijo A boca Quando o sol amanhecer Dividida E... A... Dividida A... Dividida O sol amanhecer Ela me fez comprar um carro Logo eu que amava o meu cavalo Ela me fez vender meu gado Pra morar no condomínio fechado Vendei um tênis de presidente Falou que a fudina não combina mais com a gente Mas que menina indecente Aí não aguentei, falei o que o coração sente Vá pro inferno com seu amor Deixa de ser que onde eu vi mandou meu violão Não deixe não, não deixe não Deixa de ser que onde eu vi mandou meu violão Não deixe não, não deixe não Vou caro meu chapéu pra usar gel Meu Deus do céu, não deixe não Não tem amor que vale isso não Ela me fez comprar um carro Logo eu que amava o meu cavalo Ela me fez vender meu gado Pra morar no condomínio fechado Me deu um tênis de presente Falou que a fudina não combina mais com a gente Mas que menina indecente Aí não aguentei, falei o que o coração sente Vá pro inferno com seu amor Deixa de ser que onde eu vi mandou meu violão Não deixe não, não deixe não Trocar o meu chapéu pra usar gel Meu Deus do céu, não deixe não Não deixe não Deixa de ser vaqueiro, ouvi xodó, ouvi modão Não deixe não, não deixe não Trocar o meu chapéu pra usar gel Meu Deus do céu, não deixe não Não tem amor que vale isso não Grupo xodó Eu tinha medo de encontrar Seguei incidente, franquejar de novo Como antigamente pelo recomeço Do que teve fim Ao ver lá eu tive a certeza Que a dúvida acabou Jorei, mas sorri Doeu, mas passou Você está viva, mas morreu pra mim O tempo me abre Os olhos e fez despertar Ninguém é cego a vida toda Por ele enxergar O nosso romance acabou Como um passo de mar Fomos personagem, dessa história atrás Vamos zamborado, hoje somos seis Foi muito melhor ficar sem Do que ficar com Tentar foi um erro, acabar foi bom Quem gosta por dois, a dez por três Eu tenho uma emenda das juras Que você quebrou E a vida não para por causa que a gente parou Eu era refém do seu corpo Você dos meus beijos Se sobrou ciúmes, se faltou desejo Agora é passado, recorda pra quê? Estamos novamente livres do novo endereço Toda liberdade tem um preço Eu ganhei a minha, é vendo você Você não é mais minha nifa, nem eu sou seu Deus E a gente partiu dividir O nosso dozeiro Você não é mais minha nifa, nem eu sou seu Deus Que a gente partiu dividir O nosso dozeiro E a gente partiu dividir O nosso dozeiro E a gente partiu dividir O nosso dozeiro Faz uma semana que eu tô te ligando E você não me atende Te faço mensagem, você visualiza E você não responde Se é pra machucar, machuca Mas depois facilita Desse jeito você vai acabar com a minha vida Alô, dono do bar Puxa uma moda E hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja E hoje não tem saída Traz cachaça aqui pra mesa Alô, dono do bar Puxa uma moda E hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja E hoje não tem saída Traz cachaça aqui pra mesa Mais uma semana que eu tô te ligando Que você não me atende Te faço mensagem, você visualiza Que você não responde Se é pra machucar, machuca Mas depois facilita E desse jeito você vai acabar com a minha vida Alô, dono do bar Puxa uma moda Puxa uma moda E hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja E hoje não tem saída Traz cachaça aqui pra mesa Alô, dono do bar Puxa uma moda E hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja E hoje não tem saída Traz cachaça aqui pra mesa Grupo Xodó O Xodó de queimadas Amor não é segredo entre a gente Que o meu terno é recente Você tá arrumando o que ela revirou E esse sentimento Perdendo Insiste em bagunçar a minha mente Vai passar o dia Mas ainda não Passou Eu sei que você poderia Ter escolhido Alguém menos complicado E não tivesse no presente Uma pessoa do passado Aceitar essa situação É uma prova de amor Mas eu preciso que você Me faça só mais um favor Ainda não me chame de meu neve Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu neve Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Amor não é segredo entre a gente Que o meu terno é recente Que você tá arrumando o que ela revirou E esse sentimento pendente Insiste em bagunçar a minha mente Vai passar o dia Mas ainda não Passou Eu sei que você poderia Ter escolhido Alguém menos complicado E não tivesse no presente Uma pessoa do passado Aceitar essa situação É uma prova de amor Mas eu preciso que você Me faça só mais um favor Ainda não me chame de meu neve Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu neve Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Mais um sucesso Esse é o Clube Xador Tava tudo muito bom pra acreditar Que era sério essa paixão E de uma hora pra outra você mudou Chutou meu coração Chutou meu coração Não dá mais Pra aceitar Você é Vipola Ao mesmo tempo você morre Depois minha sobra Você pegou as minhas falas E me pôs pra fora Eu deixei Me levar Pelo céu Me olhar Eu tava cego, apaixonado Tava enlouquecendo Eu não sabia a cilada que tava me metendo É verdade o que todos diziam Você é maluca, pirada fingida Tô aqui no galento do seu apartamento Dependo com suas amigas É verdade o que todos diziam Você é maluca, pirada fingida Tô aqui no galento do seu apartamento Bebendo com suas amigas E tava tudo muito bom pra acreditar E de uma hora pra outra você mudou Chutou meu coração Chutou meu coração Não dá mais Pra aceitar Você é Vipola Ao mesmo tempo você morre Depois minha sobra Você pegou as minhas falas E me pôs pra fora Eu deixei Me levar Pelo céu Me olhar Eu tava cego, apaixonado Tava enlouquecendo Eu não sabia a cilada que tava me metendo É verdade o que todos diziam Você é maluca, pirada fingida Tô aqui no galento do seu apartamento Dependo com suas amigas É verdade o que todos diziam Você é maluca, pirada fingida Tava enlouquecendo Eu não sabia a cilada que tava me metendo É verdade o que todos diziam Você é maluca, pirada fingida Grupo Chutou Um Chutou de queimadas Pensei demais E resolvi tirar você Do coração Eu quero faz você Só uma ilusão É perigoso Me perigoso Me perigoso Do seu amor Me enganei Pensando que você queria me amar Agora eu sei Você queria só me usar Pra provocar alguém do seu interior Fora de mim Faça de conta que eu não existo mais O que me fez Como uma pessoa não se faz E até pensei que não iria Te esquecer Mas outra alguém Voltou pra mim E me tirou Da solidão E me enviou Amor Que merecia O coração E essa pessoa Devolveu O meu viver O meu amor Pensei demais E resolvi tirar você Do coração Eu quero faz você Só uma ilusão É perigoso É perigoso Viver com O seu amor Me enganei Pensando que você queria Me amar Agora eu sei Você queria só me usar Pra provocar alguém do seu interior Fora de mim Faça de conta que eu não resisto mais O que me fez com uma pessoa Não se faz Já pensei que não iria Te esquecer Mas outra alguém Voltou pra mim E me tirou Na solidão Me deu amor Que mereci O coração Essa pessoa Me devolveu O meu viver Música 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 Tchau, tchau. Exagerado sou, sou mais você que eu Sou bebido de olhar e alguns abraços E o que vai ser de mim, o meu assunto que não muda Minha cabeça não ajuda, loucura, tortura E que se dane a minha postura Se eu mudei e você não viu Eu só queria ter você por perto Mas você sumiu É tipo um vício que não tem mais cura E agora de quem é a culpa? A culpa é sua por ter esse sorriso Ou a culpa é minha por te apaixonar por ele Só isso Não finge que eu não tô falando com você Eu tô parado no meio da rua Eu tô entrando no meio dos carros E sem você a vida não continua Não finge que eu não tô falando com você Ninguém entende o que eu tô passando Quem é você que eu não conheço mais? Me apaixonei pelo que eu inventei de você Grupo Xodó Grupo Xodó de queimadas Exagerado sou Sou mais você que eu Sobrevivo de olhar De alguns abraços que me deu E o que vai ser de mim O meu assunto que não muda Minha cabeça não ajuda Loucura Tortura E que se dane a minha postura Se eu mudei e você não viu Eu só queria ter você por perto Mas você sumiu É tipo vício Que não tem mais cura E agora de quem é a culpa? A culpa é sua por ter esse sorriso Ou a culpa é minha por me apaixonar por ele Só isso Não finge que eu não tô falando com você Eu tô parado no meio da rua Eu tô entrando no meio dos carros E sem você a vida não continua Não finge que eu não tô falando com você Ninguém entende o que eu tô passando E é você que eu não conheço mais Te apaixonei Pelo que eu inventei de você E é você que eu não conheço mais E é você que eu não conheço mais E é você que eu não conheço mais Grupo Xodó O Xodó de queimadas E é você que eu não conheço mais 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 Nunca imaginei que você quisesse de mim Uma noite só de prazer Uma trança apenas Tudo que você me falou entrou no meu coração Loucura cheia de sedução Mudou a minha vida Não dá pra esquecer a emoção Sentir com você De tudo que não pode ser Eu te quero Eu não tenho tempo a perder Uma solidão Na hora em que você me quiser Eu vou Um beijo por beijo Sonho por sonho Carinho por amor Paixão por paixão Um beijo por beijo Um beijo por beijo Sonho por sonho Carinho por amor Paixão por paixão Não dá pra esquecer a emoção Que senti com você De tudo que não pode ser E tudo que não pode ser Eu te quero Eu não tenho tempo a perder Uma solidão Da hora em que você me quiser Eu vou Eu vou Um beijo por beijo Sonho por sonho Sonho por sonho Sonho por sonho Carinho por amor Paixão por paixão Paixão por paixão Grupo Chodó, o Chodó de Queimadas Quem é você a dizer o que diz por aí Pra julgar o que sinto no fundo do meu coração É, você não sabe da minha princesa Você não sabe, não sabe de mim Você duvida dos meus sentimentos Diz que sou insensível de pedra ou coisas assim É, você não sabe da minha princesa Você não sabe, não sabe de mim Diz que não ligo pro teu sentimento E aí, diz que não presto a todo momento Por aí, o que é que eu vou fazer Pra te abrir os olhos e ver Aquele cara que sempre te amou Que te ama e que te adora e que te quer Que aceita e chora Se desespera e só você não vê Um grande amor que sinto por você Esse é o Grupo Chodó O que é que eu vou fazer Você a dizer o que diz por aí Pra julgar o que sinto no fundo do meu coração É, você não sabe da minha princesa Você não sabe, não sabe de mim Você duvida dos meus sentimentos Diz que sou insensível de pedra ou coisas assim É, você não sabe da minha tristeza Você não sabe, não sabe de mim Por aí, diz que não ligo pro teu sentimento E aí, diz que não presto a todo momento Por aí, o que é que eu vou fazer Pra te abrir os olhos e ver Aquele cara que sempre te amou Que te ama e que te adora e que te quer E às vezes chora Se desespera e só você não vê Um grande amor que sinto por você E às vezes chora Não é sobre ter todas as pessoas O mundo pra si É sobre saber Em algum lugar alguém zela por ti É sobre cantar e poder escutar Sua própria voz É sobre dançar A chuva de vida que cai sobre nós É saber se sentir no infinito No universo tão baixo e bonito É saber sonhar Então fazer valer a pena Com cada verso daquele poema Sobre acreditar Não é sobre chegar no topo do mundo E saber que vencer É sobre escalar e sentir que o caminho te fortalecer Também não ser abrigo Também ser abrigo e também ser morado em outros corações E assim ter amigos contigo Em todas as situações A gente não pode ter tudo Qual seria a graça do mundo se fosse assim Por isso eu prefiro sorrir Que os presentes que a vida trouxe pra perto de mim Não é sobre tudo Que o seu dinheiro é capaz de comprar E se sobre cada momento O sorriso já se compartilhar Também não é sobre correr Quanto tempo pra ter sempre mais Porque quanto menos se espera A vida já ficou pra trás Segura teu filho no cor Sorria e abraça Seus pais Enquanto estão aqui Que a vida é trem bala, parceiro E a gente é só passageiro Precisa partir Segura teu filho no cor Sorria e abraça Sorria e abraça Seus pais enquanto estão aqui Que a vida é trem bala, parceiro E a gente é só passageiro E a gente é só passageiro Precisa partir Láia, 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 láia E a gente é só passageiro A gente é só desculpa E a gente é só desculpa Seus pais Seus pais E a gente é só desculpa Seus pais E a gente é só desculpa Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto